Top 3 memecoins aqui na rede Solana, vem comigo nesse vídeo que a lista aqui tá muito interessante, promissora também. Fala investidor, beleza? Silvio aqui, você está no canal Multiverse NFT. Antes de começar esse vídeo, gostaria de te convidar aqui a se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos relacionados a Web3, tecnologias emergentes e inovação de modo geral. Sem delongas, vamos para o conteúdo desse vídeo. Lembrando que isso aqui não é dica de investimento, sempre realize a sua própria análise. Esse meme token aqui na rede Solana é gigantesco, pessoal. Olha só o contest deles aqui de 100 mil dólares and double the payouts. Let's make history together. Olha só o que eu já trouxe um vídeo dele aqui separado do canal aqui, tá? E a gente pode ver aqui no seu gráfico, a liquidez dele tá bem saudável, market cap também, quantidade de buy, volume, makers. E o volume e o preço seu no momento atual de 0,009. Aproximadamente 0,01 centavo de dólar, que é aproximadamente. E teve uma valorização gigantesca, a gente consegue ver aqui no gráfico. Já tava 0,05, então ele valorizou duas vezes desde esse momento aqui de 7 de junho, né? Ou seja, uma semana atrás. Se a gente for descendo ainda, vai mostrando aqui, olha só. Tô trazendo pra cá o gráfico 0,002, né? Então, aqui já teve valorização de 5x. Se a gente for descendo mais ainda, 0,0009. Então, aqui teve uma valorização de 10x. E se a gente descer mais ainda, 0,007, né? Então, vocês percebam aqui que o valor do seu gráfico, da sua valorização, foi multiplicado. 0,004, esse aqui 0,001. Eu acredito que seja isso aqui, seja 100x, né? Teve uma valorização de 100x o seu valor de lançamento desde o final de maio, né? Ou seja, basicamente, em duas semanas, desde a sua listagem, teve valorizações astronômicas, extraordinárias, né? Olha só esse gráfico aqui e continua saudável com a sua liquidez aqui. E o seu all-time high foi 1 centavo, vírgula 6, ali, aproximadamente, de dólar. E isso aqui garante pra gente aí uma liquidez maior aí de 60, 70% a mais do que o seu valor aqui atual. Também com a valorização aí, astronômica aí, de acho que 160, 200x aí, mais ou menos aí. Só esse prick aqui. Então, por isso, ele tá aqui no top 3 aqui da nossa lista aqui. Um dos, no top 3 da nossa lista. BitGet Wallet Today's Listed Tokens. Olha só o prick. Então, vocês conseguem perceber aqui que em 20 horas atrás, eles tiveram aqui a listagem na BitGet Wallet. A gente clicar aqui e vai mostrar pra gente aqui que eles têm mais de 1 milhão de seguidores aqui no seu Twitter, com muitas outras informações aqui. BitGet aí é extremamente famosa aí no ramo aqui da Web Tracing. Então, meme tokens mais sólidas nós estamos trazendo aqui neste vídeo. The only problem you are gonna have is that you didn't buy more. Basicamente, aqui o meme falando que o único problema que você vai ter foi que você não comprou mais. Então, sim, por isso, esse Prick Pickle Rick é um dos nossos favoritos aqui. Esse aqui é o seu site oficial, tá? Eles contam também com um jogo no seu Telegram, onde eu vou estar deixando pra vocês aqui o vídeo aqui no card, onde vocês vão estar conseguindo assistir por completo aqui, que ele funciona, né? É só clicar em Play Game e vai abrir pra gente aqui o Prick Game Bot no seu Telegram. Olha só, quando a gente start aqui, tá? A gente pode vir aqui em Game Barra Task, basicamente o Barra Start deles aqui. Tem o Telegram Channel, o Dex Screener e tem os Bushes e os Tasks. Olha só, se eu clicar aqui nele, vocês veem que a minha energia vai sendo consumida e eu vou recebendo mais tokens por isso. Então, eu clico primeiro em Bush, tem como eu convidar 10 amigos aqui e vão estar Hot Robot Autoclicker, o Turbo Free deles aqui. Então, primeiro eu vou clicar no Turbo e vamos estar fazendo aqui, porque daí eu recebo 150 tokens ao invés de 50. Olha só, tá em 900. Foi pra 0,50. 0,50 vai pra 200. Então, eu receberia 50 tokens se eu não utilizasse esse Bush durante um minuto aqui, que nem vocês podem estar verificando aqui, ok? E aqui tem outras tarefas pra vocês realizarem. O vídeo completo sobre o seu jogo tá aqui no card, inclusive. E vocês, completando essas tarefas aqui, vocês vão estar recebendo aí tokens. Então, vamos lá, ó. Twitter Friends, Twitter From Big Money, Follow Twitter. Só de eu clicar aqui em Follow Twitter, Task Here, por exemplo, ele vai me mandar lá pro Twitter deles e eu já estou seguindo. Eu vou clicar em um Follow e depois Follow novamente. Olha só, pronto, estamos seguindo. Aí eu venho aqui no seu Telegram, basicamente aqui na sua tarefinha e falar aqui Upload Screenshot. Eu posso mandar o print pra eles aqui, comprovando que eu o segui no Twitter. Vamos pro segundo aqui, que é o Hamster With Hat. Esse Hamster With Hat, a gente também tem aqui disponível aqui no card um segundo vídeo. Um vídeo só separado pra ele, tá, pessoal? E, inclusive, o Prick Pickle Rick segue o Hamster With Hat. Ambos lançaram aqui recentemente e estão fazendo o maior sucesso aqui na rede Solana, tá? Se a gente vem aqui pra vocês e mostra o gráfico deles, liquidez saudável, market cap, volume, tudo negociação, tudo acontecendo aí de um modo geral. Se a gente sobe aqui no seu gráfico, né, vocês conseguem ver que eles bateram all time high aqui, 0,05 centavos de dólar. E vai descendo aqui, o seu lançamento foi super recente. Há aproximadamente uma semana atrás e eles conquistaram alguns milestones, que a gente chama aqui no mundo cripto, há uma semana atrás. Olha, desde uma semana, desde o seu lançamento. Quando a gente vai descendo aqui, olha, let's pump this together, let's go. Vou estar achando aqui, encontrando aqui, o momento em que, aqui, olha. We already have an army of 15,000 holders, né, ou seja, 15 mil seguidores em menos de uma semana desde o seu lançamento. E ontem, né, que dia 11 de junho, eles falaram que no dia 10 de junho, basicamente, ontem, eles conseguiram o seu all time high com 50 mil membros no Twitter e 30 mil membros no Telegram. E é por isso, logicamente, que ele tá aqui dentro dos nossos top 3 meme coins aqui pra rede Solana, ok? We have broken another all time high, we got listed on CoinMarketCap. A gente pode colocar aqui, né, e a gente vai verificar a sua listagem do HamsterWheat na gigantesca aí, CoinMarketCap, garantindo pra gente ter mais solidez aí, de um modo geral, e onde você consegue tá negociando aqui o HamsterWheatMarkets. Como você já deve imaginar, o HamsterWheat tem também as suas redes sociais, inclusive o seu Telegram Game, né, que você vai conseguir também tá premiando, tá usufruindo de pontuações aí gigantescas e meme tokens aí na sua mão de forma gratuita, exatamente. Você só precisa participar, ficar atento às suas redes sociais aí pra tá conseguindo aproveitar essas oportunidades aí de um modo geral. E começando na semana que vem com an advertising campaign and many surprises and bonuses for our team. Let's take a cucumber along the way. Então a gente tem aí os memes aí se juntando, colaborando e fortalecendo as suas comunidades de forma estratégica. Por isso tá dentro aqui dos top 3 junto com a gente. E dessa vez tô trazendo pra vocês aqui o Perry the Platypus. Exatamente, esse aqui é o nosso top 3 e keep top 3 more than 24 outs em 2 horas, 10,000 at the channel, às 7 horas atrás. Então o pessoal está voando, esse do Marketing Radiant Swap. Então esse pessoal aqui da Perry the Platypus também tá começando a surfar aí um hype super interessante. E um detalhe, o token foi lançado ontem, pessoal. Então, e já teve uma valorização aí embaixo mesmo, a gente vai ver que o preço aqui do token tava realmente muito acessível. E em menos de um dia, aí que teve uma valorização aqui absurda, que foi pra 2 centavos aqui, quase 1 centavo, 2 centavos aqui, né? Então o que que acontece? Se você conseguiu pegar ele aqui, você fez aí aproximadamente 2 a 3 vezes o seu investimento. Você pegou lá embaixo, você fez uma valorização aí gigantesca. Liquidez, transactions, resf, volume. Todas as informações que vocês vão encontrar aqui nesse gráfico aqui, que está bem objetivo. E sobre mim, né? Eu sou o Perry the Platypus, your special agent assigned to pump your dead portfolio. Olha só, bem bacana aqui. Lembra aquele desenhinho que a gente viu quando era criança? E o seu supply total também é de 1 bilhão. Tokenomics Ownership Renounced, garantindo pra gente que não terá um rug pull. 0% de taxa. E aqui tem o seu disclaimer aí, tranquilamente. Agora, os pontos mais importantes que vocês precisam entender é que nenhum desses projetos aqui são dicas de investimento. São todos, são meme coins. Então, os meme tokens, muitas vezes o que a gente faz, né? É aquela velha história de você querer colocar um pouco do seu dinheiro na sorte. Por quê? Porque, pensando o seguinte, se você não investe nenhum dinheiro pra tentar a sorte, a única sorte que você vai conseguir ter na sua vida é a sorte de talvez achar um dinheiro na rua. Achou uma nota de 100 reais na rua. Pô, achou uma nota de 200 reais na rua. Pô, maravilha. E essa foi a sua sorte. Gastou toda a sua sorte. Agora, se você coloca ali, sei lá, 2 mil, né? Só supondo, 2 mil, 5 mil em alguns meme tokens, o que pode acontecer? Se esse capital vinha a zerar, você perdeu 2 mil, 5 mil, né? Agora, se vier a fazer 100x, né? Meio milhão, 200 mil, 300 mil. Esse é o potencial da sua sorte. E isso não sou eu que estou falando. Os maiores educadores financeiros do mundo, né? Eles investem uma parte do seu dinheiro pequena, que você consegue, né? Tá, por exemplo, arriscando. E investem esse dinheiro na sorte. Em ações, muitas das vezes, que são extremamente voláteis em criptomoedas. Em meme tokens. Inclusive, o Elon Musk, um dos mais famosos investidores aí da Dogecoin. Então, que é um meme token também. A gente tem aí vários educadores financeiros a nível global, indicando, por exemplo, Bitcoin, entre outras criptomoedas. Então, sempre realie sua própria análise. E se for investir, invista no dinheiro que não te faz falta. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bebam água e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.